O mundo passará por fortes mudanças, mudanças no campo magnético do planeta, inversão dos polos tanto magnético como também geofísico, mudanças também no comportamento do Sol. Mensagem de Luz Maria Bonilla, assistam o vídeo que o amigo Alê Machado autorizou passar aqui no canal Olhos no Céu. Confiram! Olá meus amigos, se inscrevam também no canal Alê Machado Oficial e acompanhem as profecias marianas e mensagens principalmente da senhora Luz Maria Bonilla. Mensagem de São Miguel Arcanjo, inscrevam-se, estarei deixando o link do canal nas descrições. Mensagem de Luz Maria Bonilla, assistam-se, estarei deixando o link do canal nas descrições. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 A terra continuará a tremer com o aumento dos terremotos. Meu povo, um astro chegará tão perto, tão próximo da terra, que seu magnetismo irá variar e o homem terá vontade de morrer de terror, diante da ignorância de quanto nossa misericórdia os advertiu antes. Minha amada filha, a humanidade não irá parar até que sofra o que gerou. Adverte Jesus, a Luz Maria de Bonila. E continua, parte da purificação está se aproximando do espaço. A força e vibração influenciarão diretamente a órbita da terra, causando efeitos no seu eixo e se move até as entranhas e o centro de gravidade da terra. Correspondem a essa vibração e magnetismo, alterando a rotação normal. Meu povo, os desastres aumentarão, os terremotos ocorrerão sem que o homem seja capaz de se ajudar prontamente, pois as condições o impedirão. A fúria das águas inundará as costas e as comunicações serão alteradas ao extremo. Então o homem verá que sua tecnologia não consegue se manter, mas depende do que é criado pela minha mão divina para continuar avançando. Rezem, meus filhos, o movimento da terra continuará a aumentar. Grandes terremotos acontecerão em toda a terra. Isso aumentará a inversão do campo magnético, e isso junto com fortes erupções vulcânicas. Irão acelerar a mudança magnética em alguns meses. Meu povo amado, o eixo da terra se moverá. Aqueles que conhecem a verdade se calam. Por isso eu os chamo para se preparar, porque vocês verão que a purificação cairá do céu. Os polos se inverterão, e meu povo desobediente chorará até as lágrimas secarem. As trevas cobrirão a humanidade por três dias, durante os quais serão flagelados como nunca antes, devido ao pecado sem medida que o homem atingiu. Meu povo, um astro está se aproximando da terra. Os eixos da terra se moverão. A influência desse astro será forte sobre a terra, fazendo com que cada coração humano seja invadido pelo medo. E desta forma os homens se arrependerão do que fizerem. Tiveram em suas mãos e desprezaram, ignoraram e mudaram, arrependendo-se, mas não de coração. Agora Nossa Mãe Santíssima também nos avisa. Filhos do meu Imaculado Coração, convido-os a rezar. A terra é abalada pelo magnetismo de um corpo celeste. Sérias mudanças estão se aproximando de vocês, avançando sem parar. Todos vocês enfrentarão essas mudanças. Da mesma forma que parte do universo é influenciada pelo movimento incomum de um corpo celestial de grandes proporções, que se move ampliando tudo em sua passagem, alterando o movimento normal de alguns planetas e da própria terra. Filhos do meu Imaculado Coração, convido-os a rezar. A terra começa a ser abalada pelo magnetismo deste corpo celeste. Rezem. Vejam como o polo magnético da terra se desvia. Isso acarretará sérias complicações para a humanidade e para a ciência. Eles descobrirão que a terra não apenas inverte os polos, mas está atacando o próprio homem, e os animais e as plantas sofrerão mutações devido às mudanças no clima. Meus filhos, vocês sabem muito bem, através dessas minhas mensagens, que os elementos serão fortemente alterados. Os movimentos da terra serão violentos e serão de um extremo ao outro. Caminham como que de mãos dadas. A inversão dos polos será um dos últimos eventos que esta geração experimentará. Meus amados filhos, a terra estremece com o mal que o homem derrama sobre ela, e nesse tremor meus filhos sofrerão muito. O magnetismo da terra não será o mesmo. O eixo se moverá, encurtando os dias. A terra se moverá a grande velocidade, tanto que sua órbita não será sua órbita, nem seu eixo será seu eixo. Estará tão longe do sol que mergulhará na escuridão por vários dias, e a dor e o lamento serão ouvidos fora da terra e nas profundezas da terra. Meus filhos, a humanidade não percebe a mudança geomagnética que a terra continuamente apresenta. Os polos passam por grandes mudanças, que repercutem na humanidade, anunciando ao homem que deve se reconectar com seu Deus e o seu Senhor, para emendar suas ações. E por fim, nosso arcanjo protetor São Miguel. Anuncio a você por ordem da trindade sacrosanta. Entregue-se à misericórdia divina, e medite o quanto você deve se arrepender. Veja o que está acontecendo na terra, quantos sinais já iniciaram, em relação ao cumprimento do que está sendo anunciado. Você não pode negar que a terra está mudando. O homem abusou dela. Os polos continuam seu processo de reversão. E a escuridão e os cataclismos chegarão. O sol escurecerá. O sol e a terra, a lua e a terra, estão relacionados. Rezem. A terra permanece absolutamente relacionada com o sol e a lua, que exercem influências maiores às que o próprio homem da ciência chegou a descobrir até este momento. O magnetismo que o sol exercerá, afetará o homem e o fará regredir absolutamente em todos os aspectos. A ciência da qual o homem se orgulha, nada fará contra as explosões solares que se produzem com maior força. Por isso, é urgente o retorno à oração e à conversão. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Rainha e mãe dos últimos tempos, intercedei por nós. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos e esperamos em vós. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações, e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, e sigamos unidos. Obrigado. 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 Obrigado.